Tô aqui com nada mais, nada menos que Michele Capeletti, que veio aqui pra Balneário pra treinar com o Barã, mas não só isso, né? O que mais que vocês fizeram por aí? O que rolou esses dias aí? É, te falo a verdade, a maioria do tempo rolou treino, né? Porque era o primeiro treino juntos, meu e do André, nesse 2024. As nossas mulheres também estão aqui, elas passearam bastante, né? Pra ela ser a primeira vez aqui. A gente desfrutou essa oportunidade de estar aqui pra Balneário. Eu tô aqui num hotel aqui pertinho, né? Então, o nosso dia a dia, passamos muito tempo treinando aqui. A região aqui de Balneário é muito legal, né? Então, estamos felizes, algum passeio aqui dentro da cidade, é um lugar realmente maravilhoso. Nós tivemos muita sorte com o tempo, fala a verdade, a gente queria um pouco mais de sol, faz parte. Então, não, muito feliz de estar aqui, esse lugar maravilhoso e de ter treinado bastante com o meu parceiro. Legal. E hoje foi treino pra caramba, né? Dois treinos aí de quase duas horas cada um, é isso? É, é isso. Hoje, ontem também, a gente trouxe um total de quatro horinhas de treino, mais ou menos, né? É, a gente tem que aproveitar de cada momento, né? Eu e o André, a gente mora em cidades diferentes, né? Então, por enquanto, não é sempre tão fácil se organizar pra se treinar juntos. Então, quando a gente consegue, tenta realmente aproveitar o máximo, passar muito tempo na quadra, talvez seja muito cansativo, né? Mas, pra tentar de melhorar sempre mais a nossa parceria dentro da quadra, tentamos de aproveitar de cada minuto, né? Legal. Vocês trocaram de duplas, né? No meio do ano passado e tal, né? E aí, sofreram um pouquinho, né? Por essa questão de não ter treinado muito juntos e tal. E não teve um ótimo aproveitamento, né? Como é que você tá vendo isso hoje, né? Tem melhorado muito? Como é que tá? Tá o entrosamento aí também? É, então, eu acho que o problema principal, né? Sobretudo pra mim, foi que foi a primeira vez que eu joguei como canhoto na minha vida. Então, a gente começou essa parceria no meio do ano, isso significa pouco tempo pra treinar juntos, pra se acostumar. Mas te falo a verdade, ao mesmo tempo, a partir de agosto, que é quando a gente começou a nossa parceria, a única dupla que ganhou mais títulos que nós foram os Janotius Poto. Então, a gente ganhou dois BT400, fez a final dos Sensírios da Alemanha. Mas os Janotius Poto ganharam, se lembra bem, um campeonato a mais que nós. Então, ao mesmo tempo, a gente queria performar mais, sim. Em algum outro campeonato, a gente perdeu alguns jogos, nas otavas, nas quartas, que a gente não tava acostumado e não tava feliz. Mas, no final, as vitórias, que são as coisas que mais importam, eu acho que a gente foi a segunda melhor dupla a partir de agosto. Ao mesmo tempo, o verdadeiro desafio é criar um entrosamento. A gente sabia, no ano passado, que fechando essa parceria em agosto, poderia ter, sabe, algum alto e baixo, faz parte. A gente tentou de evitar isso, mas, ao mesmo tempo, não pode controlar tudo. Então, eu acho que a coisa importante é que a gente acabou o ano com um ótimo último mês e meio. No último mês e meio, a partir de novembro, com a Aruba, a gente deu uma ótima continuidade de resultados e de performance também. Então, isso foi importante porque a gente conseguiu treinar e jogar com um pouco mais de continuidade juntos e lá começaram a chegar os resultados. Então, eu acho que ficamos positivos para 2024. 2024, a gente trabalha muito, então, essa parte nunca vai faltar. E se a gente vai merecer, vai ganhar também. Se as outras duplas vão jogar mais que nós, vamos ter que aceitar isso e parabenizar os adversários. Bom, se depender dos brasileiros, eu acho que vocês vão ganhar tudo. Aí você volta até ser top 1 daqui a pouco, né? Ah, não tenho dúvida sobre isso, né? O André, o Baran, é o ídolo local aqui do país. É o melhor jogador brasileiro. Ele merece muito isso porque, na verdade, o André começou a jogar Beast Tennis faz pouco tempo. 6, 7 anos. Eu dobrei o tempo dele na quadra Beast Tennis. São já 15 anos que eu sou profissional. Então, não é fácil, em assim pouco tempo, conseguir já ser o número 3 do mundo. Eu estou aqui com ele porque quero tentar ajudar ele com um grande objetivo que é se tornar pela primeira vez para ele o número 1 do mundo. Eu sei que é um objetivo que não é fácil. Hoje, a Norte Esportes está jogando demais, merecendo muito de ser a dupla número 1 do mundo. Temos o nosso objetivo, tem que sonhar na vida, né? Como no esporte. E nada, eu espero com a minha experiência de conseguir ajudar ele para alcançar esse resultado que seja esse ano ou no futuro. Bom, você falou de número 1, né? De top do ranking. Muita gente não sabe, mas você também já foi, por mais de uma vez, né? Número 1 do mundo. Conta para a galera aí quantas vezes você já foi, né? E se esse ano você vai ser de novo aí. É, eu fui número 1 do mundo já cinco vezes, né? E é claro que é sempre um objetivo da carreira, né? Virar número 1 do mundo do próprio esporte. É claro, ao mesmo tempo que o meu objetivo é voltar lá, né? Eu sou o número 5 nesse momento, muito perto do número 4 e 3, que são o Nikita e o André. Nesse momento o Genote e o Esporte são um pouco mais longe, eles vão ter que defender muitas vitórias no ano que vem. Então, né? Eu fiquei número 1 do mundo até junho do ano passado e o objetivo é sempre o mesmo. É voltar lá e conseguir sempre se confirmar no primeiro 10 do mundo. Eu acho que isso tem que ser a base de tudo, né? Nos últimos 15 anos sempre consegui ficar no primeiro 10 do mundo como ranking, que é uma grande satisfação também. O objetivo tá lá. O objetivo é tentar de ser sempre o melhor e vamos trabalhar por isso esse 2024 também. Ótimo. E a gente vai torcer por você também, né? Pelo Bahreiro, enfim. Vamos dando um pouquinho de assunto. Você começou no Beach Tennis há muito tempo. Você teve alguém que foi sua inspiração ali? Ninguém jogava há muito mais tempo que você, né? É, enfim. Depende. Lá na Itália, tive uma turma com muita mais experiência que eu. Falando a verdade, quando eu comecei a viajar pra jogar campeonato do Beach Tennis, eu era sempre a criança do grupo, sempre o mais jovem. Então, os meus ídolos da época eram o Garavini, o Calbucci, o Marighella, o Mingoff. Eles eram os jogadores principais da época e eles foram sempre um exemplo pra mim, né? O objetivo era chegar ao nível deles. Tive a sorte de jogar uma temporada com o Calbucci e ganhar um Mundial com ele. Tive a sorte de jogar com o Marighella e ganhar um Mundial com ele também. Então, eles que eram os meus ídolos, a minha aspiração, ao mesmo tempo viraram meus parceiros. Fui na grande pressão, mas ao mesmo tempo me ajudou muito na minha carreira pra crescer como atleta. Agora, eu provavelmente fiquei como um dos últimos, né? Dos antigos do Beach Tennis que ainda tá no primeiro 10 do mundo, né? Então, isso é um motivo de satisfação. Ao mesmo tempo, começo a entender, infelizmente, que eu não sou mais uma criança esse jogo. Ainda bem que começou faz tempo também pra poder manter ainda, né? Posso até ser um jogador de experiência, né? Tenho quase 32 anos, mas ao mesmo tempo me sinto fisicamente muito bem. Nunca tive algum problema físico grave. Sempre tentei de cuidar bem no meu corpo. Então, espero de ter vários anos a mais na frente pra mim na carreira de atleta. Bom, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, tá? É um prazer novamente falar com você. E a gente vai estar torcendo sempre aí e sempre acompanhando os treinos. Valeu. Obrigadão, viu? Obrigado, galera.